A fauna brasileira é extremamente rica e variada, com muitos animais, várias aves de todas as cores, tamanhos e tipos. E entre tantas espécies, há algumas aves que se destacam bastante, especialmente pelos seus cantos e cores chamativas. Nesse vídeo você vai conhecer uma lista com 20 espécies de aves do Brasil. Aves muito bonitas e atraentes também vamos conhecer os seus cantos. Mas antes, inscreva-se aqui no canal Vida no Campo se você ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. E deixa seu like, pois é muito importante. Agora vamos para o vídeo. A primeira ave da lista é o corrupião. O corrupião é um pássaro muito apreciado no Brasil. E sem dúvidas, é uma das aves mais bonitas do Brasil e do mundo. Sua plumagem são cores lindas. Em seu corpo as cores predominantes são laranja, que se destacam com o preto. Além das cores chamativas, seu canto é lindo e melodioso. A segunda ave da lista é o pintacilgo. O pintacilgo é um pássaro muito bonito, sua plumagem são cores lindas. Os machos possuem uma máscara preta e na maior parte do corpo penas brilhantes de amarelo, que se destacam com manchas amarelas nas asas. As fêmeas possuem cores menos acentuadas e não possuem a coroa preta. Seu canto é marcante e muito agradável. A terceira ave da lista é o canário da terra. O canário da terra é um pássaro que chama muita atenção pela sua beleza. Sua plumagem são cores chamativas. Os machos possuem coloração alaranjada na cabeça e amarelo no corpo. As fêmeas possuem cores menos chamativas. Além das cores elegantes, seu canto é belo e melodioso. A quarta ave da lista é o sabiá laranjeira. O sabiá laranjeira é uma ave muito famosa e popular. Tanto que é considerada a ave símbolo do Brasil. Além de ser considerada uma das aves que anunciam a chegada da primavera. Sua plumagem são cores variada, a barriga é laranja com a garganta listrada. O peito e o dorso são marrom-oliva. Seu canto é melodioso e marcante. A quinta ave da lista é o galo de campina. O galo de campina é um pássaro muito bonito. Sua plumagem são cores espetaculares. Uma das coisas que chama muita atenção nessa ave é sua cabeça e garganta vermelhas. Em suas asas possuem tons cinzas e pretos, contrastando com o branco do corpo. Seu canto é melodioso e muito agradável. A sexta ave da lista é o trinca-ferro. O trinca-ferro é um pássaro muito bonito e elegante. E muito amado e apreciado pelos brasileiros. Sua plumagem são belas cores. Nas partes da cabeça há manchas brancas e riscas negras contrastando com a face cinza escura. A garganta é branca e o ventre cinza claro. O dorso e as asas são esverdeadas. Seu canto é melodioso e um dos mais bonitos do Brasil. A sétima ave da lista é o bigodinho. O bigodinho é um pássaro incrível. Sua plumagem são cores impressionantes. Os machos são pretos contrastando com o branco. Outra coisa que chama muita atenção nos machos é uma coroa branca e um lindo bigode branco. As fêmeas são pardas. Seu canto é muito agradável e melodioso. As fêmeas são pardas. Seu canto é um pássaro. A oitava ave da lista é o coleiro. O coleiro é um pássaro maravilhoso e a cada dia vem conquistando milhares de admiradores. Sua plumagem são cores lindas. Os machos possuem um belo bigode e colar brancos. Contrastando com partes da garganta e uma faixa no peito pretos. O ventre é branco, mas é possível avistar coleiros com peito amarelo. Já o dorso são cores de cinza. As fêmeas são pardas. Seu canto é melodioso, inclusive possuem vários dialetos. É importante lembrar que ocorrem variações regionais nos cantos. A nona ave da lista é o curió. O curió é um pássaro incrível e um excelente cantor. Sua plumagem são cores lindas. Os machos são predominantemente pretos. Contrastando com o ventre castanho. As fêmeas são marrons. Seu canto é melodioso e um dos mais bonitos do Brasil. A décima ave da lista é o bicudo. O bicudo é um pássaro maravilhoso. Sua plumagem são cores impressionantes. Os machos são pretos com um incrível bico grande e branco. As fêmeas são amarronzadas com bico escuro. Seu canto é bastante agradável, pois nos lembra o som de uma flauta, sendo melódico e complexo. A décima ave da lista é o bicudo. A décima ave da lista é o azulão. O azulão é um pássaro muito bonito. Sua plumagem são belas cores. Os machos são azul escuros e com partes azuis brilhantes. As fêmeas são de coloração canela. Seu canto é melodioso e possuem diversos dialetos conforme a região. A décima segunda ave da lista é o tico-tico. O tico-tico é um pássaro muito amado no Brasil. Sua plumagem são cores muito bonitas. Uma das coisas que chama muita atenção nessas aves é um topete, que às vezes fica eriçado. E nas partes da cabeça são cores preta e cinza, destacando com uma faixa do pescoço marrom avermelhada. O dorso é listrado de marrom avermelhado e negro. O ventre é acinzentado. Seu canto é lindo e extremamente agradável. A décima terceira ave da lista é o cibite. O cibite é um pássaro impressionante. Além de pequenos, são muito agitados. Sua plumagem são cores bastante elegantes. Seu bico é relativamente longo e curvo, com uma listra super ciliar branca, destacando as cores escuras das costas e amarelo da barriga. Já o pescoço é cinza e a cabeça listrada de preta e branca. Seu canto é forte, marcante e bastante agradável. A décima quarta ave da lista é o sanhaço cinzento. O sanhaço cinzento é um belo pássaro. E são bastante ativos, também costumam realizar acrobacias incríveis e cantar. Sua plumagem são lindas cores, cinza azulado predominantemente no corpo. Já nas asas são azul mais escuros. Seu canto é extremamente agradável e lindo. A décima quinta ave da lista é o tico-tico-rei vermelho. O tico-tico-rei vermelho é um pássaro muito atraente e bonito. Sua plumagem são cores espetaculares. Os machos são marrom escuros nas partes superiores e na cabeça e nas partes inferiores vermelhos. Além disso, possuem um belíssimo topete de coloração vermelho com uma faixa negra, que se torna visível quando eriçado. As fêmeas são marrom escuras com algumas partes de coloração canela. Seu canto é uma série de assobios muito agradável. A décima sexta ave da lista é o tico-tico-rei cinza. O tico-tico-rei cinza. A exemplo do tico-tico-rei vermelho é um pássaro lindo. Sua plumagem são cores impressionantes. Os machos são predominantemente cinzas. E possuem um admirável topete na coloração preta e vermelho vibrante, que nem sempre fica exposto. Mas torna-se um belo ornamento quando este se apresenta eriçado. As fêmeas são pardas acinzentadas. Seu canto é muito bonito e agradável. A décima sétima ave da lista é o gaturamo verdadeiro. O gaturamo verdadeiro é um pássaro incrível e uma das aves mais bonitas do Brasil. Sua plumagem é encantadora. Os machos são preto-azulados nas partes superiores. Enquanto as partes inferiores procede a coloração de amarelo intenso. Além de uma bela e elegante mancha amarela na testa. As fêmeas são esverdeada e com partes da barriga amarelo claro. Os machos são excelentes imitadores de cantos de outras aves. O macho pode cantar o canto de 10 a 16 espécies de aves diferentes. A décima oitava ave da lista é o tisil. O tisil é um pássaro muito famoso e popular. Sua plumagem são cores muito bonitas. Os machos são predominantemente pretos com um brilho azul metálico. As fêmeas são pardas com algumas riscas sobre o corpo. Seu canto é bastante agradável. Inclusive, a espécie tem o hábito de saltar enquanto canta. A décima nona ave da lista é o tisang. O tisang é um lindo pássaro. Sua plumagem são cores espetaculares. E é uma das aves mais bonitas do Brasil e do mundo. Os machos são um tom vermelho intensos. E parte das suas asas e da cauda são pretas. As fêmeas são pardas nas partes superiores e marrom avermelhadas nas inferiores. Seu canto é um gorjear melodioso e muito bonito. A vigésima ave da lista é açaíra sete cores. Açaíra sete cores é uma ave muito bonita. Sua plumagem são variadas com diferentes cores. Nas partes da cabeça, nuca e queixo, são azul turquesa. Também há uma marcante faixa verde-amarelo, que passam pela nuca e estende-se até os lados do pescoço e garganta. Nas partes das costas, são pretos, azuis, verdes e amarelo-alaranjados. Enquanto as partes inferiores, procede azul turquesa no peito. E no ventre, coloração verde. Além de uma bela e elegante mancha preta na garganta. Seu canto é simples, mas porém agradável. Valeu por assistir esse vídeo. E fique à vontade para deixar sua opinião nos comentários. E compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. E diga qual dessas aves e cantos que você mais gostou. Fica com Deus. Veremos nos próximos vídeos. Fica com Deus.